Bom dia, pessoal! Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize, e hoje eu vou responder a dúvida da Deise. A Deise me mandou essa questão de derivada implícita. Tem bastante tempo que eu não faço nada de derivada, principalmente essas um pouco mais complicadas, e tô aqui hoje pra resolver. Vamos lá! Bom, pra começar, o que seria uma derivada implícita? Bem, eu tenho que derivar implicitamente quando eu não consigo isolar o y, por exemplo, se fosse uma função assim, y é igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1. O y tá isolado, então simplesmente eu coloco o y' que é tipo o símbolo da derivada, e venho aqui e faço a derivada. Só lembrando, né, aqui, o que é a derivada quando é uma função polinomial? Então, passo o expoente pra frente multiplicando, então esse 2 vai vir aqui pra frente, 2 vezes 4x, 8x, menos, aqui é como se fosse o expoente 1, vai pra frente também, ai, perdão, e subtrai uma unidade do expoente, esqueci de falar isso. Então, 1 vezes 4, 4, e o x ficaria elevado a 0, porque se subtrai uma unidade do expoente, e o número, a derivada de um número sozinho, da constante, é nulo. Então, no caso aqui, eu não preciso nem colocar esse x, toda vez que ele ficar elevado a 0, eu não coloco, porque todo número elevado a 0 é igual a 1, é como se fosse 4 vezes 1. Então, quando a derivada, quando eu tenho uma função que já tá explícito o valor do y, né, ele tá isolado, eu faço a derivada normal. Agora, repare aqui na minha função, eu tenho o y aqui, tenho o y aqui. Aqui tá o quadrado, aqui não está. Então, quando tá assim, eu não consigo isolar esse y, por isso que eles falam derivada implícita, tá? Então, vou mostrar aqui o modo que eu acho mais fácil de fazer. Não é a única maneira, até quem souber diferente, quiser comentar aqui embaixo, vai ser um prazer. Bom, o Deísio, eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar cada pedacinho que está aqui, né, no momento em que eu derivar, por exemplo, o x vezes y, eu tenho que usar a regra do produto, só lembrando o que é a regra do produto. Quando eu tenho duas funções pra derivar, eu faço derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais derivada da segunda vezes a primeira sem derivar. Então, eu vou ter que usar isso aqui e aqui, ok? E no momento em que eu derivar y, eu vou escrever, próximo, né, multiplicando, vezes dy sobre dx, porque é isso que eu vou querer isolar no final, que é o símbolo da derivada. Como se fosse vezes um y' também, tá? Mesma coisa, eu poderia escrever assim também. Então, vamos fazer, vai ficar. Aqui, ó, vou começar com a regra do produto. Derivada da primeira, então, derivada de x ao quadrado, passo o expoente pra frente, subtraio uma unidade do expoente. Então, vai ficar 2x, ok? Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, vezes y, mais derivada da segunda, derivada da constante, né, derivada de uma variável sem expoente. É como se o expoente fosse 1. O 1 vai vir aqui pra frente, vai ficar 1 vezes y elevado a 0. O y elevado a 0 é igual a 1, não precisa descrever o y elevado a 0. Eu vou escrever apenas 1, tá? Então, derivada da segunda, 1 vezes a primeira sem derivar, x ao quadrado. No momento em que eu derivei o y, eu escrevo, então, vezes dy sobre dx. Derivada de y em relação a x, tá? Mesma coisa eu vou fazer pra cá. Menos Derivada da primeira, derivada de x, vai ser 1. Tem o 1 na frente, em cima dele, ele passa pra cá multiplicando, 1 vezes x elevado a 0, x elevado a 0 é 1, 1 vezes 1, vai ficar 1. Então, derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, vezes y ao quadrado. Aqui eu não escrevo dy, dx, porque eu não derivei o y, só repeti, ok? Mas, vou colocar aqui um colchete por causa desse menos aqui na frente, tá? Ó, ele vai influenciar. Tá? Então, é menos a derivada. Então, se eu simplesmente escrevo mais aqui no final, vai ficar errado, tá? Porque esse menos tem que influenciar essa parte e a outra também, ok? Então, mais. Derivada agora da segunda, derivada de y ao quadrado, 2y, vezes a primeira sem derivar, x. Na hora que eu derivei o y, vezes dy sobre dx. mais, derivada de x ao quadrado, 2x, igual, derivada da constante, 0. Ok? Só põe um parênteses aqui, porque eu pus em todos. Bom, vamos lá, vamos dar uma arrumadinha. 2x vezes y aqui, 2xy, mais 1, vezes x ao quadrado, x ao quadrado, vezes dy, dx, então, x ao quadrado, dy, dx. para cá, menos 1, vezes y ao quadrado, menos y ao quadrado, menos 2y, vezes x, 2xy, dy, dx. É, mais 2x, igual a 0, ok? Bom, aí a gente vai deixar antes do igual, aqueles termos que tem o dy, dx, que é o que a gente quer isolar, que vai ser a resposta. Então, isso aqui, isso aqui, eu vou deixar antes do igual. Agora, essa parte, essa parte e essa, eu vou levar para depois, beleza? isso, como se fosse uma equação. Então, x ao quadrado, dy, dx, menos 2xy, dy, dx, igual a 2xy, vai para lá, menos 2xy, menos y, vai para lá, mais y ao quadrado, e mais 2x, vai para lá, menos 2x, ok? Aqui, se quisesse deixar no primeiro, sendo positivo, né, y ao quadrado, menos 2xy, menos 2x, até ficaria melhor, mas é a mesma coisa. Beleza. Desse lado, agora, eu vou colocar em evidência, esse dy sobre dx. Quase acabando. Então, dy sobre dx, vou colocar em evidência, que multiplica. O que sobrou? x ao quadrado, menos 2xy, igual a essa parte para cá, menos 2xy, mais y ao quadrado, menos 2x, certo? Bom, para finalizar, vou colocar aqui no cantinho, que está apertado. Eu quero, a minha resposta é isso aqui, como ela está multiplicando esses termos, eu pego esses termos e passo dividindo para o outro lado. Então, vai ficar assim, dy sobre dx é igual, vou pôr aqui o positivo primeiro, tá, ó, y ao quadrado, menos 2xy, menos 2x, sobre, aí o que veio do outro lado, x ao quadrado, menos 2xy. E aí, Deise, essa é a nossa resposta. A derivada implícita dessa equação é y ao quadrado, menos 2xy, menos 2x, dividido por x ao quadrado, menos 2xy, tá ok? É, gente, por favor, não vá me cortar o 2xy, que é igual, professor, eu posso cortar. Se tivesse ele tudo multiplicando, poderia, mas ele está subtraindo, por favor, não me corte, na dúvida, não corte, tá? Pessoal, então é isso. Deise, espero que você tenha entendido, que eu tenha te ajudado, e se você tem alguma questão, já sabe, deixa aqui nos comentários. Nos últimos dias, estão deixando muita dúvida, gente, eu vou responder todas, tá? Eu só estou fazendo o possível para gravar 5, 6 vídeos por dia, até para postar isso tudo, mas enfim, está um pouco complicado, mas pode continuar postando, que eu vou responder o mais rápido possível, tá? Final de semana, sábado e domingo, eu pretendo gravar bastante coisa, tá ok? Um beijo, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.